Olá, começa agora mais um FGF Notícias. Realizado no Shopping Benfica, a solenidade de entrega de certificados do bombeiro voluntário. Projeto que faz parte de uma das ações sociais organizadas pelo Shopping. Veja a reportagem. Envolvido com as causas sociais e em parceria com o Corpo de Bombeiros, o Shopping Benfica realiza há seis anos o projeto Bombeiro Voluntário, capacitando cerca de 17 bairros sobre a prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. Nós mantemos há seis anos uma grande parceria com a corporação do Corpo de Bombeiros. É um grande projeto. Nós estamos, hoje, finalizando a 19ª turma, a 20ª e a 21ª. Nós consideramos este projeto de responsabilidade social um projeto de grande impacto, onde o Shopping Benfica reafirma a sua responsabilidade pela cidadania. Nós nos consideramos uma ferramenta. O propósito desse projeto é tornar as pessoas mais atuantes e preventivas. E, ao mesmo tempo, tornar a sociedade mais segura. Quando nós nos propusemos a lançar projetos de responsabilidade social aqui no Shopping Benfica, nós tínhamos o intuito de tornarmos ferramenta para a cidadania. Quando a gente coloca dentro do Shopping a possibilidade para as pessoas transformarem a sua vontade em ação, esse é o grande e maior feito do Shopping. Nós estamos transformando as pessoas. As pessoas todas são muito suscetíveis a mudanças, mas precisam de uma força para mudar, para transformar a sua vontade, a sua solidariedade em ação. E esse projeto, nós chamamos, nós dizemos que ele é um projeto de prevenção, mas ele é um projeto de solidariedade, de amor, quando as pessoas se preparam para agir em favor do próximo. E o Shopping Benfica, a exemplo dos seus outros projetos de responsabilidade sociais, ele contabiliza não a conclusão das turmas, não a adesão aos projetos, mas ele vai contabilizando a mudança de hábito das pessoas. Quando as pessoas aderem a um projeto de responsabilidade social do Shopping Benfica, eles estão se transformando. A exemplo do que acontece em um dos nossos 13 projetos, que é o projeto Árvore do Bem. E está de parabéns o Corpo de Bombeiros, que ao longo desses seis anos caminha firme e forte aqui com o Shopping Benfica, aumentando as suas turmas. Nós tínhamos aulas no começo do projeto, nós tínhamos aulas de 15 em 15 dias, nós passamos a ter aulas semanais com o objetivo de congregar e possibilitar as pessoas adequarem os seus horários e participarem do projeto. Então, hoje é uma hongria de muita festa, congratulando a disponibilidade dos treinandos, que hoje estão aqui para receber seus certificados. Uma alegria muito grande por nossa parceria com o Corpo de Bombeiros está muito forte. O comandante dessa corporação é um homem de visão muito ampla, que vê nesse trabalho de bombeiro voluntário que o Shopping Benfica forma, ele enxerga uma forma de prevenir de uma forma consistente e responsável os riscos e os sinistros que acontecem. E o nosso intuito é que as pessoas que estão com o certificado na mão se sintam bombeiro voluntário e aptas a agir no momento em que ele sentir que precisa agir, salvar uma vida, debelar um pequeno incêndio ou evitar, que é o propósito desse curso, é que as pessoas evitem. E fica aqui o nosso grande abraço, pedindo que as pessoas divulguem, os treinandos divulguem o que aprendeu, porque não precisam eles se formarem aqui. Nosso intuito é que eles aprendam e eles sejam agentes multiplicador e passem para as pessoas o que aprenderam, porque são dicas importantes, embora que não tenham a fundamentação teórica, porque não participaram do curso, mas tem alguns passos que eles podem passar que podem salvar uma vida. E as inscrições continuam abertas, são gratuitas, material didático gratuito. O Shopping Benfica, ele se sente honrado em fazer as inscrições desse curso e apoiar toda essa iniciativa, porque é assim que a gente transforma a sociedade. E o Shopping Benfica veio para isso, para participar e para transformar. O evento conta com a presença de um representante do Corpo de Bombeiros e é abrilhantado com a banda de música da corporação. Esse projeto é o Shopping, o Shopping Benfica com o Corpo de Bombeiros, chamando a comunidade. Então, todas as pessoas, a comunidade que tem interesse, faz esse curso com 20 horas de aula. Nós passamos esse período dando as instruções, tanto de Corpo de Bombeiros, que é a parte de incêndio, mas como também é primeiro socorros. Enfim, essas pessoas que vão ter esse conhecimento para, no caso de uma necessidade de emergência, saber agir com pronto atendimento eficaz. O projeto, que já formou 270 bombeiros, contempla com certificados mais três turmas, com o objetivo de reduzir a estatística de acidentes domésticos e incêndios que é elevado no estado do Ceará. O FGF Notícias fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto